Quem? Aquela câmera de cor para o policial. Cresce a tela aí, lixãozinha. Cadê a Boriquem? Onde que é essa Boriquem aí? A perseguição policial? Aí são policiais, me parece, da ROCAM mesmo ou a guarda municipal? Embu das Artes, é a guarda municipal de Embu. André Aguiar, o que é que tá acontecendo? Por que que tá fugindo aí, André? Moto roubada, garrafa. O criminoso acabou ali não respeitando a ordem de parada. Começou essa perseguição em alta velocidade, quase aí promovendo ali vários acidentes. E aí ele entra nessa estrada de terra e você vai ver o final agora, garrafa. Ah, eu quero ver então. Estrada de terra sem explosão de esgoto. Estrada de terra aí, Embu das Artes e vai pro chão ou não? Cadê o pneu de chuva? Ih, foi pro espaço. Aí perdeu. É que o caminhão lá atrapalhou o bandido. Ele freou antes o caminhão, né? Freou antes o caminhão. Porque senão podia ter acertado o criminoso, mas não foi o que aconteceu. Ele cai no chão e aí sim a guarda municipal de Embu das Artes consegue capturar este criminoso.